Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Nem chegar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar As áreas, fases e estações que me levam com o vento Pensamento, bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar as loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E santa emoção Que será quando você me olhar O universo conspira a nosso favor E a consequência do destino é o amor Sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar 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 Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Obrigada Obrigada Bom, se você quiser saber mais sobre mim, vocês podem acessar facebook.com.br alunadoroficial facebook.com.br alunadoroficial Bom, todo domingo às 16 horas eu tenho um programa junto com o meu pai, que é o Deja Rie Que se chama Retro Brasil Ele vai ao ar às 16 horas na Mix AM 770 Lá em Nibir Nibir Vamos cantar uma música de seu CD agora?